Super Toast by Faber-Novell Sou a Patrícia Silva da Faber-Novell e vou falar-lhe de uma startup que constrói hortas urbanas em terraços de edifícios e partilhar uma citação. Hot Toast Fundada em 2013 por Adam Lim, a ComCrop é uma empresa de Singapura que transforma terraços de edifícios em hortas urbanas para o cultivo de manjericão, hortelã, alface e outros vegetais. Através de um sistema hidropónico, ou seja, de cultivo sem solo, as hortas desenvolvem-se consumindo menos recursos do que na agricultura tradicional. Por exemplo, tiram partido da luz natural, não é necessário pesticidas porque estão em ambiente controlado e requerem menos 90% de água. A gestão também é feita de uma forma mais eficiente através de uma monitorização automatizada que analisa a qualidade da água e adiciona fertilizante sempre que necessário. Neste momento, a ComCrop opera uma horta que produz 50 kg de verduras todos os dias, que são fornecidas a supermercados. Para expandir a capacidade e a variedade de produção, vão ser construídas mais 7 estufas com o objetivo de atingir as 200 toneladas por ano. Com a vantagem de ter a produção mais próxima do cliente final, a ComCrop tem operação em Singapura, onde tem parcerias com retalhistas como a Red Mart, a Fair Price e a Sprout 4. Com a missão de produzir produtos saudáveis, tem também uma parceria com o restaurante para a comercialização de um molho pesto, que é vendido em mercados agrícolas e também em supermercados. A ComCrop dinamiza também visitas para empresas e escolas como forma de educar os consumidores sobre aquilo que podem fazer para ajudar o desenvolvimento desta indústria. Deixo-lhe também uma citação de Tony Fadel, fundador da empresa de Objetos Conectados Nest. Se não tivermos dúvidas, é porque não estamos a alargar os limites o suficiente. Saiba mais sobre a inovação e nova economia em supertoast.pt Supertoast é um projeto editorial da Faber-Novell que distribui o futuro hoje para preparar as empresas para o amanhã.